Inspetor-geral no trabalhador Rofino López dos Reis atolhe a Hirakne e Ineknar Fatin, Cefope, Caicoli, Dili. Rofino explica que a companhia Baluha suspende uma atividade relacionada ao número caso que a Covid-19 e Timor-Leste neve continua a aumentar. A ligação com a Covid-19, e dados Baluha neve atuam. Agora, tudo é Miami, e a companhia Baluha, temporariamente se suspende uma atividade Baluha, e a ligação com o estado de emergência. Por exemplo, em Itahara, a Universidade de Swasta Balu tem uma atividade Baluha temporária, tem uma atividade apresenta. Universidade, sim, tem uma atividade temporária, suspende a atividade. Então, o estado de emergência não remata, mas o estado de ansiedade, se desistiu a perlonga, então, automaticamente, suspensão ainda não é, se lauta o estado de emergência, nem a lauta. E até a companhia Baluha, por exemplo, Itahara, 연 reed a atividadeétait, nós temos mais contacto, muitas direitas, como ser um manager. Em todos os que se assistiram, são trabalhadores de trabalho. Nós temos, o trabalhador de gonna construção. O total é de 209 pessoas. O total é de 209 pessoas.